António José Seguro, gostava que nos esclarecesse o seguinte, quando defende e vai propor eleições primárias para a escolha do candidato do PS a Primeiro-Ministro, admite que possa existir um secretário-geral e uma outra pessoa como candidata a Primeiro-Ministro em 2015, admite esta separação que também não é inédita em alguns países da Europa. Sim, na França isso surgiu, como sabe, esta é uma situação nova, surgiu um problema na terça-feira, a minha responsabilidade como líder foi encontrar uma solução para o problema. Podia ser uma solução interna ou uma solução como a que apresentar. Eu optei por esta solução, abertura à participação dos eleitores.